Olá, meus amores! Nessa aula de matemática, nós vamos começar fazendo a correção da atividade que eu deixei para que vocês desenvolvessem em casa, né? A atividade foi postada no dia 25 do 11, né? Onde eu pedi para que vocês transformassem na primeira questão, né? As unidades de medida. Então, na primeira questão, você ia dizer quanto que equivale as medidas em... Na letra A, você ia transformar hectômetro, né? As medidas em hectômetro. Primeiro, né? 34 metros, você ia transformar em hectômetro. Vamos recapitular? Quando nós temos as unidades de comprimento, nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, não é? Então, a gente vai sair daqui, ó. A gente vai pegar e vai sair das outras unidades e nós vamos passar para o hectômetro, né? Que é a segunda unidade, depois o quilômetro, né? Então, ela faz parte do grupo dos múltiplos do metro, né? Então, vamos lá. Quando você ia, vai pegar o 34 metros. Você vai pegar do metro, você vai para o hectômetro, você vai em direção à esquerda. Então, você vai pegar uma unidade menor e transformar em uma unidade, o quê? Ok? Maior. Então, você vai fazer o quê? Divisão. Você vai pegar o 34 e dividir, no caso, por quanto? Por 100, porque, ó, metro, você passa por decâmetro até chegar o hectômetro, não é? Então, é dividido por 100. Então, a medida que vocês acharam foi o quê? 0,34 hectômetros, ó. Porque a gente, ó, anda uma casa, duas casas para a esquerda. Então, 0,34 hectômetros, né? É o que equivale a 34 metros, ok? No segundo item da letra A, já solicitei que você transformasse 1,55 centímetros em hectômetro, né? Então, você está bem aqui no centímetro, olha onde está o centímetro, e você vai para o hectômetro, menor para maior. Está indo em direção à esquerda. Então, se eu estou indo para a esquerda, eu vou usar a divisão. No caso, você vai andar 1, 2, 3, 4 casas, né? Cada casa é ocupada por 1, por 10, né? Então, se é uma casa, é 10, 2, 2 casas, 100, 3 casas, 1.000, 4 casas, 10.000. Então, ó, você está saindo daqui, ó, do 1, né? A vírgula estava bem aqui no 1, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Como só tinha 1, eu tive que preencher as casas com o algarismo, 0, né? Então, a vírgula parou aqui e antes da vírgula eu coloco o outro 0, né? Então, deu 0,000155 hectômetro, né? Que equivale a 1,55 centímetros. No terceiro item da letra A, nós vamos transformar 0,378 decâmetro, tá? Ó, nós estamos aqui no decâmetro e vamos para o hectômetro, né? Então, vai para a direita, né? Ó, para a esquerda, desculpa. Nós estamos para a esquerda, porque está saindo de uma menor para uma maior. Ó, ando só uma casa, então eu vou dividir por 10, né? Então, a vírgula sai aqui, ó, tá antes do 3, ela vai para antes do 0. O que que eu vou ter que fazer? Colocar um 0 antes da vírgula. Então, ficou 0,0338 hectômetros, ok? Então, aqui na primeiro item da letra A, ficou 0,34 hectômetros. No segundo item ficou 0,000155 hectômetro. E no terceiro item ficou 0,0388 hectômetros. Lembra que nós usamos como base para a transformação das unidades de comprimento, massa e capacidade, a divisão ou multiplicação, né? Tendo a base 10. Vamos agora transformar, né? Na letra B, a gente vai fazer a transformação de miligramas, né? Das unidades em miligramas, né? Então, medida de massa. O que que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Vamos ver o que que a gente vai ter que fazer. Eu estou saindo, ó, a gente tá saindo bem aqui, ó. Temos o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, que são as unidades de massa, né? A unidade fundamental é o grama. Nós vamos transformar as unidades em quem? Em miligrama, ó. Todas as unidades serão transformadas em miligrama. Você tem aqui, ó, nós temos o decigrama e nós vamos transformar para o miligrama. Então, a gente tá indo para o quê? Em qual sentido? Direita. Então, se a gente tá indo para a direita, a gente vai utilizar a multiplicação. Eu estou indo daqui, ó, do decigrama para o miligrama, eu vou passar por uma, duas casas. Então, eu vou fazer a multiplicação por 100. A minha multiplicação, ela vai ser por 100. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Deslocar duas casas para a direita. Então, ó, 178, eu vou andar uma casa e outra casa eu vou preencher com algarismo zero. Então, vai dar 17.830 decigramas, ok? No primeiro item da letra B. No segundo item da letra B, eu vou transformar o centigrama, eu tô bem aqui no centigrama, e vou transformar em miligramas. Centigramas em miligrama. Então, eu vou pegar o 1741, tô indo de uma menor, ó, de uma maior para uma menor, eu uso também a multiplicação. No caso, eu vou multiplicar por 10, porque eu vou andar somente uma casa, né? Então, vai dar, ó, 1741 multiplicado por 10, vai dar 17.410 decigramas, não, né? Miligramas, né? A gente tá transformando em miligramas, a gente tá colocando uma unidade errada, né? Miligramas, MG, e aqui também MG. Então, vamos recapitular aqui pra não haver erro, né? Peguei 178,3, multipliquei por 100. Por que que eu multipliquei 100? Porque eu tô no decigrama, transformando em miligrama. Maior para menor, multiplico. Eu ando duas casas, então eu tenho que multiplicar por 100. Por isso que dá 17.830 miligramas. 1.741 centigramas, eu estou no centigrama, tô transformando em miligrama, eu vou multiplicar por 10. Porque eu estou de uma menor, ó, de uma maior para uma menor, uso a multiplicação, ok? Aqui, eu já estou bem aqui, ó, qual unidade que eu tô? Tô no grama, né? Eu tô no grama, grama eu vou transformar em miligrama, de grama para miligrama. Então, eu vou pegar o 88, é uma unidade maior, tô transformando em uma unidade menor. Vou multiplicar pelo número mil, não é? Por que que é por mil? Porque eu vou andar uma, duas, três casas. Então, é 88 mil miligramas, ok? Recapitulando, item 1 da letra B, 17.830 miligramas. E segundo item, 17.410 miligramas. E o terceiro item da letra B, 88 mil miligramas, né? Transformamos unidade de comprimento, transformamos unidade de massa. Agora, nós vamos transformar letra C, né? Na letra C, nós vamos transformar o quê? Decalitro, né? Nós temos o decalitro, nós temos que transformar decalitro em quilolitro, né? Vamos ver quais são as unidades de capacidade? Na unidade de capacidade, a gente tem primeiro quilolitro, hectolitro. Temos o decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, não é? K, L, H, L, D, A, L, L, D, C, D, L, né? Na verdade, C, L e M, L, né? Três unidades maiores, três unidades menores que o litro, né? Que é a medida de capacidade. Eu vou transformar em decalitro. A gente vai transformar aqui, ó, o decalitro é o D, A, L, né? Tô no quilolitro, vou transformar para o decalitro. Vou pegar o 99, né? Tô na maior, vou transformar para menor. O que a gente usa? Multiplicação. No caso, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Então, vai dar 9.900 quilolitro, né? Na primeira, vai dar 9.900 quilolitro. Primeiro item da letra C. Então, aqui, ó, não se esquece. A gente não coloca a unidade errada, né? A gente tá transformando quilolitro em decalitro. D, A, L, tá? Então, é 9.990 decalitros. Vamos lá? Nós vamos agora transformar. 75,398 decilitro. Eu estou no decilitro e eu vou para o decalitro, né? Então, eu tô indo de uma menor para a maior. Eu vou usar a divisão. No caso, eu vou dividir por 100. Por que que eu vou dividir por 100? Porque eu tô andando aqui, ó. Eu saio dessa casa, eu passo por essa até parar por essa. Então, eu ando por duas casas, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou andar duas casas para a esquerda, divisão, né? Então, ó, uma, duas casas. A vírgula para antes do 7. O que que a gente tem que preencher? Com o algarismo 0. Então, dá 0,75.398 decalitros. Na letra C, é 0,18, né? Eu tô no 0,18 centilitro, que é o CL. Vou para o decalitro. Eu vou andar uma, duas casas para a esquerda. Então, eu vou dividir por mil, né? Então, ó, a vírgula tá antes do 1. Então, eu vou ter que pegar aí, ó. Vai pra antes do 0, uma casa. Duas casas, três casas. Tive que preencher duas casas com o algarismo 0. E uma casa antes da vírgula também tive que preencher com 0. Então, ficou 0,000118 decalitro. D-A-E, ok? Então, essa ficou a resolução da questão de número 1. A questão de número 1 que foi proposta na atividade de casa do dia 25, né? Então, vamos continuar. Nós vamos fazer agora a questão de número 2. A questão de número 2 tá assim, ó. Comprei uma blusa com 35% de desconto. Ela custava 98 reais. Quanto paguei pela blusa? Então, nós vamos resolver essa questão de número 2. Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Você teve 35% de desconto. Então, você vai pegar o quê? 35% é a mesma coisa que 35 centésimos. A gente vai calcular quanto que foi o desconto obtido na blusa. Então, eu vou pegar 35 centésimos e vou multiplicar pelo valor da blusa. A blusa custa 98 reais. Então, 35 centésimos vezes 98. Eu tenho uma multiplicação de fração. Você tem que pegar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vamos fazer o cálculo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar 35 vezes o número 98, né? Você vai fazer o cálculo no seu rascunho, no seu caderno, para depois a gente pegar e fazer o restante das questões, né? Para a gente concluir a sentença aqui, ó. 8 vezes 5 vai dar 40, né? 8 vezes 3, 24. 4 mais 4 vai dar 28. Agora, eu vou multiplicar o 9, né? 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 7 vai dar... Ó, 9 vezes 7. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 mais 3 vai dar 31, né? Dá 0. 8 mais 5 dá 13. Sobe 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Aí, aqui, ó, 3. Então, deu o quê? 34. 34, ó, 3.430, né? Desculpa. Então, dá 3.430. Aí, aqui, ó, 100. É como se fosse o denominador 1 aqui, ó. 100 vezes 1 vai dar 100, né? Então, dá 3.430 centésimos, né? O que a gente vai fazer? Ó, vou separar aqui, colocar o tracinho para separar. Então, aqui, ó, eu tenho um número dividido por 100, né? O que a gente vai fazer? Deslocar a vírgula, né? Eu posso cortar um zero aqui, ó. Porque vai deslocar uma casa, duas casas. Então, vai dar 34,30, né? Não precisa nem cortar o zero, né? Porque vai ser dinheiro. Então, dá 34 reais e 30 centavos de desconto na blusa, né? Então, 35% de 98 reais é 34 reais e 30 centavos. Acabou a minha situação, problema? Não. Por quê? Porque eu não quero saber só quanto é o desconto. Eu quero saber quanto que eu paguei pela blusa. Então, eu vou ter que fazer outra, outro cálculo. O que eu vou fazer? Vou pegar o 98 reais, que era o preço da blusa. E vou subtrair pelo valor, que é o desconto, né? Que é a porcentagem, o valor que eu tive do desconto de 35% na blusa. Então, vamos subtrair o valor que era antes pelo desconto. Então, ó, vai dar zero. Aqui, ó, zero. Vou tirar três, não tem como. Eu tenho que pegar emprestado com oito. Oito fica com sete. Aqui no zero vai ficar dez, né? Então, agora, ó, três até chegar em dez vai dar sete. Vírgula debaixo de vírgula. Quatro até chegar em sete vai dar três. E três até chegar em nove vai dar seis. Então, o valor que eu vou passar a pagar na minha blusa é o quê? R$63,70. Então, a resposta vai ficar. Quanto paguei na blusa, ó? Paguei R$63,70 na blusa, né? Então, vamos recapitular o que a gente fez. Como ele informou que você teve um desconto e ela custava determinado preço, no caso R$98,00. Aí, eu quero saber quanto que eu paguei nessa blusa com desconto. Então, eu calculei primeiro a porcentagem, que é 35 centésimos, né? Que é 35 centésimos de R$98,00, né? A gente transforma a porcentagem em fração, né? Então, lembra que centésimos significa que é 35 centésimos aqui, ó. Porcentagem significa 100 partes, né? Um total de 100 partes. Então, você pagou 35%, você pagou 35 centésimos, né? O de desconto, né? Então, ó, 35 vezes 98, deu 3.430 dividido por 100. Então, isso daqui dá o quê? 34,30. Quando você tem essa fração dessa forma, ó, pra você achar o valor, quanto que vale essa fração, é a mesma coisa que eu tá pegando o numerador e dividindo pelo denominador. Então, aqui é uma divisão de um número por 100. Então, quando eu divido um número por 100, né? Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Então, você anda, ó, uma, duas casas pra esquerda. Por isso que deu 34 reais e 30 centavos. O valor do desconto. Pego o valor do desconto e vou subtrair do preço que era a blusa. Então, o resultado final aqui dessa subtração, né? Vai dar o quê? O preço que a gente pagou na blusa, que é 63 reais e 70 centavos. Então, nós já fizemos a correção da questão de número 1 e a questão de número 2. Nós vamos fazer agora a correção da questão de número 3. A questão de número 3, nós temos multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. O que a gente faz quando a gente tem multiplicação por 10? A gente desloca a vírgula para a direita. Então, se eu tô multiplicando por 10 e eu tenho um número decimal, eu vou andar uma casa pra direita. Então, ó, vai ficar 21,5, ok? Aqui na letra B, é, multiplicação também por 10. Eu ando uma casa pra direita. Então, a vírgula sai daqui, ó, depois do 0, vai pra depois do 7. Então, dá o quê? 7, né? Aqui, tô multiplicando pelo número 100, né? Então, quando eu multiplico por 100, eu ando uma, duas casas. Então, ó, vai pra depois o 9 e uma casa eu vou preencher com 0. Por 100, eu vou andar uma, duas casas. Então, dá 983,7. Vou andar três casas. Então, vai sair, ó, depois do 7. Uma, duas, três. Então, dá 7.530. Multiplico por mil. Ando três casas, ó. Eu ando uma, duas casas, né? Ó, andei, saí do 7. Aí, eu passo pelo 8, passo pelo 0. Como é três casas, eu vou ter que preencher uma com algarismo 0. Então, vai dar 17.800. Divisão. A divisão já é o contrário. Eu vou andar para a esquerda, né? Eu vou deslocar casas, vírgula pra esquerda, né? Então, se eu tô dividindo por 10, a vírgula tá aqui no final do 5. Eu vou andar uma casa, não é? Então, a vírgula vai pra depois do 1, né? Sai do depois do 5, vai pra 1. Então, fica 1,5. Vou andar também uma casa aqui, ó. Porque eu tô dividindo por 10. Ela anda pra esquerda uma casa. Então, fica 1,75. Dividido por 100. Já anda uma, duas casas, né? Então, eu vou andar duas casas para a esquerda. Então, eu vou andar, ó, uma, duas casas. Fica 2,624. Vou andar duas casas. Porque é por 100 novamente, ó. A vírgula tá depois do 9. Então, ela anda, ó, uma, duas. Vai parar depois do 1. 71,89. Dividido por 1.000, né? Vou andar três casas, né? Então, ó, eu ando uma casa, duas casas. Pra andar a terceira casa, eu vou ter que preencher com quem? Com zero, né, ó. Aí, ficou desse jeito, né? Que você andou, ó, uma, duas, três casas. Para antes daqui do zero, que eu preenchi, não é? Vou ter que preencher com outro zero aqui, né? Agora, vamos para a última, letra L, né? Vou andar três casas pra esquerda. Então, tá aqui depois do 8. Eu ando uma, duas, três casas. A vírgula fica antes do 2, né? O que eu tenho que fazer antes aqui da vírgula? Colocar 1, 0, porque dá 0,288, ok? Então, vamos recapitular como é que ficou. Na A, 21,5. B, fica 7. C, 90. D, 983,7. Letra E, 7.530. Letra F, 17.800. Letra G, 1,5. Letra H, 1,75. Letra I, 2,624. Letra J, 71,89. Ó, 71,89. Desculpa, ó, é vírgula. Na K, 0,0154. E na letra L, 0,288, ok? Vamos agora pra última letra. Última letra, não. Última questão. Que é a questão de número 4. Na questão de número 4, tava propondo pra que vocês calculassem as porcentagens, né? Então, vocês poderiam fazer o quê? Os cálculos no caderno. Eu vou colocar a sentença pra vocês conferirem os cálculos que vocês devem ter feito no caderno, né? Então, na número 4, é 15% de 120. Então, o que você ia fazer? Transformar a porcentagem em fração, né? Então, ó, no numerador fica o número aqui da porcentagem, que é o 15. E a porcentagem significa o número 100 no denominador. Então, é 15 centésimos vezes 120. Então, se transformou numa multiplicação de fração. Então, você ia pegar o 15, multiplicar por 120 e o 100 multiplicar pelo número 1. Quando você fez o cálculo, você pegou 15 vezes 120, você encontrou o número 1.800, né? 1.800 e aqui vai dar o quê? Ok, centésimos. O que você vai fazer? Corta aqui, ó. Quantidade de zero que tiver aqui. E se o numerador também for terminado com a mesma quantidade de zero, o que você faz? Corta 1, corta 2. A mesma quantidade que tem aqui embaixo, né? Então, deu igual ao quê? A 18, ok? Então, na letra A, 15% de 120 é igual a 18. Vamos fazer agora a letra B. O que a gente vai fazer na letra B? A gente vai transformar primeiro, ó. 13% é 13 centésimos, né? Vezes 200, né? Vamos fazer o cálculo mental aqui, que vocês já devem ter feito, né? Você tem, ó, 13. Se você pegar o 13 e multiplicar pelo número 2, vai dar 26. Então, se você pegar aqui, ó, o 13 e multiplicar por 200, vai dar 2.600. Então, 2.600 dividido por 100. De novo, ó, terminou em 0, 0. E aqui terminou, o denominador é 0, 0. Então, eu posso cortar 1, 2. Então, é igual a 26. Então, 13% de 200 é igual a 26. Agora, eu vou calcular 43 centésimos. Então, é 43, é... 43% é igual a 43 centésimos. Vezes 100, né? E aqui é como se tivesse o denominador 1. Então, 43 vezes 100 dá 4.300. Porque quando você multiplica o número pelo 100, basta você acrescentar 0, 0. Aí, dividido por 100, ó, corto 1, corto 2, dá 43. 20%, né? De 300. Então, é 20 centésimos, né? Então, ó, denominador, o numerador 20, denominador 100. Então, 20 centésimos. Opa, furou a minha folha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui pra ficar mais visível pra vocês. Então, vai ficar 20 centésimos, né? Aí, eu vou pegar 20 centésimos e vou multiplicar por 300, né? Se eu pego o 2 e multiplico por 3, vai dar 6. Então, se eu pego o 20 e multiplico por 3, dá 60. Então, se eu pego o 20 e multiplico por 300, vai dar 6.000, né? Então, vai dar 6.000 centésimos. Corto 1, 2 zeros. Então, vai ser igual a 60. E o último aqui, ó, é 50%. Nós aprendemos que 50% corresponde a um meio de um valor, ou seja, corresponde à metade. Então, 50% de 900 é a mesma coisa que eu pegar o 900 e dividir em duas partes, ou seja, dá 450. Se eu fizer o cálculo, ó, vamos comprovar que dá esse valor, vai ficar 50 centésimos, né? Vezes 900, ó. Pego o 5 vezes 9, vai dar 45. Então, 50 vezes 9 dá 450. Então, 50 vezes 900 dá 45.000. Então, 45.000 centésimos. Corto 1, 2 zeros, por causa que aqui é 100. Eu tô dividindo por 100, não é? Então, vai dar 450, ó, metade, ok? Então, vamos recapitular. Na letra A, o resultado deu 18. Na letra B, 26. Na letra C, 43. Na letra D, 60%. E na letra S, 50% de 900 é igual a 450. Então, nós fizemos a correção das tarefas que foi proposta pra vocês lá na aula do dia 25. Então, nós estamos corrigindo hoje na aula do dia 26. Então, nós vamos complementar, né? Nós fizemos nessa parte da aula a correção de atividade que vocês já haviam feito, né? Então, agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos fazer atividades na apostila, né? Nós vamos concluir algumas atividades na apostila de vocês pra continuar exercitando. Então, vamos lá? Então, continuamos. Continuando, nós vamos fazer atividade na apostila, né? Antes de fazer atividade na apostila, nós vamos fazer uma correção de um item, né? Que eu fiz em aulas anteriores com vocês. Lá no item de número 2, no item 2, na página 26, né? E lá na página 27, que era o local onde vocês iam colocar a resposta, eu estava solicitando em quais são as letras, né? Quais são as frações do item 1 que poderia ser escrito na forma de fração com denominador 10. Então, as frações que nós encontramos, que poderia ser escrita com o denominador 10, é a fração 10 centésimos e a fração 40 centésimos, né? Então, o item A e o item D, né? Então, a resposta, a gente colocou a resposta correta, né? 10 centésimos e 40 centésimos. Só que a letra, eu coloquei de forma incorreta, tá? Então, é o item A e o item D, tá? Não é B, o item A e o item D. Corrijam pra mim, por favor. Então, ficou A e D, 10 centésimos e 40 centésimos, que poderiam ser escritos na forma de 1 décimo, 1 décimo e 4 décimos, né? As duas com o denominador 10. Como que eu fiz isso? Nós fizemos a simplificação das frações, né? Então, a gente dividiu pelo mesmo denominador comum. No caso aqui, eu peguei e dividi pelo 10 e pelo 10. Então, dá 1 décimo. Aqui também eu dividi pelo 10 e pelo 10, né? Então, 4 décimos, ok? Então, agora nós vamos concluir na aula de hoje, né? Nessa segunda parte da aula de hoje, nós vamos fazer a questão de número 30, né? Nós temos a questão de número 30 e a questão de número 31 e a questão de número 32, tá? Pra aula de hoje, né? Nós vamos fazer principalmente a questão de número 30 e a questão de número 31, ok? Na questão de número 30, tá pedido pra que vocês calculem a representação decimal que corresponde cada fração dos grupos a seguir, né? Nas primeiras questões que nós fizemos em outras aulas, né? No caso, aqui na apostila mesmo, né? No início de número racional e porcentagem, a questão tava falando que pra gente transformar número decimal, ó, número decimal não, número fracionário em número decimal, uma das formas é o quê? Você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, vocês vão pegar, né, no verso da apostila, né, vocês vão fazer o cálculo. Você vai pegar, ó, 3 quintos e 4 oitavos e vai transformar em representação decimal, ou seja, na forma de notação decimal, na forma de número decimal. Então, vamos lá? A gente vai fazer da seguinte forma, ó. Então, vamos lá. Vou fazer bem aqui na folha do lado pra que vocês possam acompanhar, ok? Então, no verso da apostila de vocês, bem aqui no verso, ó, a parte branca da apostila de vocês, vocês vão colocar o cálculo, ok? Então, vocês vão pegar na letra A, ó, questão 30. Vou colocar aqui, ó, questão 30, ok? Eu tenho a letra A, o quê que eu vou pegar? 3 quintos e eu vou pegar 4 oitavos. Então, eu vou pegar o 3, vou dividir por 5, né, numerador por denominador e vou pegar o 4 e vou dividir pelo número 8, tá? De que forma que a gente faz isso, ó? Um número menor dividido por maior não dá, vai dar zero. O que que a gente vai ter que fazer? Aqui no dividendo eu vou ter que acrescentar o zero pra que eu possa transformar em um número maior e fazer a divisão. Quando eu acrescento o zero, aqui no quociente eu tenho que colocar o quê? A vírgula. Ficou 30 dividido por 5, que vai dar 6, porque 6 vezes 5 dá 30, né? Então, ó, quando eu tenho 3 quintos é a mesma coisa que 0,6. Vou fazer a mesma coisa na outra fração, ó. Então, ó, 4 oitavos, vou pegar 4 dividido por 8, número menor dividido por maior não dá, divisão dá igual a zero, né? Coloco aqui no dividendo o algarismo zero pra que eu possa fazer a divisão. Então, aqui, ó, coloco a vírgula. É, 40 dividido por 8 vai dar 5, porque 5 vezes 8 é 40, né? Então, vai dar igual a 0,5. Então, na letra A, né, ficou 0,6, né, e 0,5, ok? Vamos pra letra B. Na letra B, eu tenho 3 sextos, eu tenho 9 dezoitoavos e eu tenho 1 meio. Então, vou pegar o 3, vou dividir por 6, eu vou pegar o 9 e vou dividir por 18, e eu vou pegar 1 e vou dividir pelo número 2, ok? Então, ó, 3 dividido por 6, 9 dividido por 18 e 1 dividido por 2. Numerador dividido por denominador. Aqui, número menor por maior não dá pra dividir. Então, aqui no quociente eu vou colocar o zero. No dividendo eu acrescento o zero pra tornar um número maior e poder dividir. Aqui, como eu acrescentei o zero, eu tenho que colocar a vírgula no quociente. 30 dividido por 5, por 6, vai dar 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. Então, deu zero, né? Então, 3 sextos é a mesma coisa que 0,5. 9 dividido por 18 não dá, né? Menor por maior não dá. Acrescento o zero. Coloco uma vírgula no quociente de imediato. O número que eu multiplico por 18, que dá 90, vai ser o número 5. Porque quando eu fizer 5 vezes o 18, vai dar exatamente o 90. Então, aqui, ó, 9 e 18 avos é a mesma coisa que 0,5. 1 dividido por 2 não dá. Acrescento o zero no dividendo. Coloco o zero no dividendo. Então, tem que colocar uma vírgula no quociente, né? Aí, eu pego tabuada de 2 multiplicado por 5. Ó, 5 multiplicado por 2 vai dar 10. Então, vai sobrar o quê? É igual a 0,5. Então, na letra B, na letra B a gente achou 0,5, 0,5 e 0,5. Então, as frações valem 0,5, 0,5 e também 0,5. Ok? Vamos prosseguir? Vamos pra letra C, né? Na letra C, o que nós temos? Nós temos as seguintes frações, ó. Na letra C, eu tenho 2 décimos. Eu tenho 4 vinteavos. E eu tenho 30, 150 avos. Vou pegar o 2, vou dividir pelo número 10. Vou pegar o 4, vou dividir pelo número 20. E vou pegar o 30, né? O 30 e vou dividir pelo número 150. Ok? Então, não dá, dá 0. Acrescento 0 no dividendo. 20 dividido por 2, ó, lembra de colocar a vírgula. Quando eu acrescento o 0 aqui, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó. Vinte dividido por 10 vai dar 2, porque 2 vezes 10 vai dar 20. Então, 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. 4 dividido por 20, não dá. Coloco o 0 aqui. Acrescento o 0 no dividendo, né? Pra que possa se tornar um número maior e eu consiga dividir. Quando eu coloco o 0 aqui no dividendo, aqui no quociente eu tenho que colocar uma vírgula. Quantas vezes eu vou multiplicar o 20 pra dar 40? Duas vezes, porque 2 vezes 20, 40, né? Então, sobra 0, né? Então, 4, 20 anos é a mesma coisa que 0,2. 30 dividido por 150, não dá. Vou ter que acrescentar um 0 aqui no dividendo. Coloco uma vírgula no quociente, né? Vou pegar e multiplicar quantas vezes o 150? Duas vezes. 150 vezes 2 é 300, né? Porque é 150 mais 150, dá 300, né? Sobra 0. Então, 30, 150 anos é a mesma coisa que 0,2. Então, na letra C, vamos colocar aqui na apostila, né? Registrar na apostila. Dá 0,2, 0,2 e 0,2, que é o valor de todas as frações. O que quer dizer isso? E na letra B e na letra C, as frações, todas essas frações, elas são frações equivalentes. São frações que equivalem à mesma coisa, né? Ou seja, todas elas valem 0,5. Todas elas valem metade, né? Então, vamos agora para a letra D, né? No verso da apostila, vocês vão fazer a letra D. Na letra D, eu tenho 7 quintos e eu tenho 14 décimos, né? Ó, 7 quintos e 14 décimos. Então, a gente vai pegar o 7, dividir pelo número 5 e eu vou pegar o 14 e vou dividir pelo número 10. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 2. 2 não é suficiente para dividir por 5. O que eu tenho que colocar? O 0. No quociente, eu coloco o quê? A vírgula. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, sobrou nada. Então, 7 quintos é a mesma coisa que 1,4. No segundo item da letra D, 14 dividido por 10 vai dar 1, porque 1 vezes 10 é 10 e sobra 4. 4 não é suficiente, vou ter que acrescentar o 0 para poder dividir, né? O resto. O que é que eu faço? Coloco uma vírgula no quociente. Então, 4 vezes 10 é exatamente 40. Sobrou 0. Então, quando eu chego no 0, acabou a minha divisão. Então, na letra D, ficou 1,4 e 1,4. Também são frações que equivalem à mesma coisa. Então, nós terminamos até a letra D. Nós vamos fazer agora o quê? A letra E. Então, no verso da sua apostila, vocês têm que registrar o cálculo. Na letra E vai dar. Eu tenho 3, letra E, 3 quinzeavos e eu tenho 6 dozeavos, né? Então, 3 quinzeavos e 6 dozeavos. Vou pegar o 3, dividir por 15. Vou pegar o 6 e vou dividir pelo número 12. Numerador, dividir pelo denominador para achar o número decimal. 3 não dá por 5, eu coloco o quem? O 0. Acrescento o 0 aqui no dividendo, coloco a vírgula no quociente. 30 dividido por 2, por 15 vai dar 2. Porque 2 vezes 15 vai dar 30, né? Então, 3 quinzeavos é a mesma coisa que 0,2. 6 dozeavos. 6 não dá para dividir por 2, eu coloco o 0, né? Aqui, ó, vai dar 0. Coloco o 0 aqui no dividendo para continuar a divisão. Coloco a vírgula no quociente. O número que eu multiplico por 12, que vai dar 60, é o número 5, né? Porque 5 vezes 12 é exatamente o que? 60. Vai sobrar 0, né? Então, na letra E, né, 3 quinzeavos é a mesma coisa que 0,2. E 6 dozeavos é a mesma coisa que 0,5, né? Então, vamos recapitular. Começar aqui novamente pela letra E, né? Na letra E, você fez a divisão, deu 0,2, né? E 6 dozeavos, você fez a divisão, deu 0,5. 0,2, 0,5. Então, aqui são os cabos. Vamos lá voltar lá na letra A. Ó, você fez o cálculo, nós fizemos o cálculo, deu 0,6 e 0,5. Na letra B, né, nós fizemos cada uma das divisões das frações. Na primeira deu 0,5, a segunda 0,5 e a terceira também 0,5. Na letra C, deu 0,2, 0,2 e também 0,2. Na letra D, deu 1,4 e também 1,4. Todos os cálculos, a gente já fez um por um com vocês. Esses cálculos também têm que estar registrados no verso da postulha de vocês, ok? Se não cabe um espaço só de uma folha, coloca no verso da outra folha, ok? Vamos prosseguir? Nós vamos fazer agora a questão de número 31, tá? Na questão de número 31, tá assim, ó. Em cada item a seguir, escreva as frações como se pede. Qual é a fração decimal de denominador 100 equivale a, ok? Nós temos a fração 1, é, 25 avos. Nós vamos transformar essa fração em uma fração que tem o denominador 100. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 1, 25 avos. Eu quero transformar em uma fração equivalente com o denominador 100. Então, eu vou ter que pensar. Pra transformar em fração equivalente, nós vimos que a gente pode utilizar a multiplicação, né? Ou a divisão do numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, eu quero um número menor, transformar em um maior, eu tenho que fazer a multiplicação. Qual o número que eu multipliquei por 25 que deu 100? Tem que ser o número 4. Porque 4 vezes 25 dá 100. Então, o numerador eu também vou multiplicar pelo mesmo número. Então, vai dar 4. Então, a fração equivalente vai ser 4 centésimos. Eu tenho 3 quartos. Eu quero transformar em uma fração que tenha o denominador, no caso, o denominador 100. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e multiplicar o 4 por um número que eu alcance o resultado 100. Então, esse número vai ser o quê? O 25, ó. Porque 4 vezes 25 dá 100. Então, 4 vezes 25 também dá 100. Multiplica o numerador também por 25. A gente tá colocando 4, é por 25, ó. Multiplico também aqui por 25. Tem que ser o numerador e o denominador por 25. 3 vezes 25 vai dar 75 centésimos. Faço a mesma coisa com 2 quintos. Tem que pensar em um número que eu multiplico o 2 e o 5, que o resultado vai dar aqui no denominador 100, né? Quantas vezes eu vou multiplicar o 5 pra dar 100? 20 vezes, ó. 20 vezes 5 vai dar 100. Então, em cima eu também vou multiplicar por 20. Então, vai dar 40 centésimos, né? Então, aqui, ó. Lembra que eu coloquei que é o 25. Então, ó. Vai dar 75 centésimos na letra B. E vai dar 40 centésimos na letra C. Transformei em frações. Agora, qual é a porcentagem que corresponde a cada fração apresentada? Então, eu vou transformar isso daqui em porcentagem. Se é 4 centésimos, vai ficar o quê? A mesma coisa que 40%. Se é 3 quartos, é a mesma coisa que 75 centésimos, é a mesma coisa que 75%. Se é 2 quintos, corresponde a 4 centésimos, é a mesma coisa que 40%. Vamos pro item de número 3. Agora, eu já vou pegar e transformar a fração, essas mesmas frações e essa porcentagem, em número decimal. Então, se é 4 centésimos ou 40%, é 0,40, né? Porque tem que ter duas casas após a vírgula. Se é 4, 3 quartos, é 75 centésimos ou 75%, vai dar 0,75. Se é 2 quintos, corresponde a 40 centésimos e 40%, é 0,40, ok? Então, na letra A do item 1, da questão de número 31, ficou 4 centésimos, 75 centésimos e 40 centésimos. Item 2, letra A, 40%, letra B, 75%, letra C, 40%. Item 3, 0,40, né? Que é 40 centésimos, 0,75, que é 75 centésimos e 0,40, que é 40 centésimos. Fizemos a página de número 27 na apostila de vocês, né? Então, pra finalizar, ainda nessa aula, nós vamos fazer também a última questão da apostila de matemática de vocês, que é na página de número 28, né? Página de número 28, questão de número 32, né? Nessa questão, vocês vão efetuar, né? As quantinhas sem armar. A gente tá fazendo o quê? Multiplicação e divisão de números por 10, 100 e 1000, né? Lembra da regrinha? Multiplica a casinha, a vírgula, no caso, vai para a direita e eu divido, vai para a esquerda. Então, eu tô aqui, ó, 0,1 multiplicando por 10. Eu ando para, ó, direita, uma casa para a direita, então vai dar o quê? 1, né? Então, vai dar igual a 1. Multiplico aqui, ó, 100 dividido, ó, dividido não, né? 100 vezes 0,1, ando duas casas para a direita, então vai dar o quê? Ando uma casa, duas casas, uma eu tenho que preencher com o zero. Aqui, ó, eu ando uma, duas, três casas, porque é por mil, né? Para a direita, então ando uma casa, uma eu preencho com zero e a outra eu preencho com outro zero. Então, vai dar 100, né? Agora, ó, vou dividir, já vou fazer o quê? O contrário, ó, vou fazer o sentido contrário, ó. Vou parar a esquerda, então, ó, vou andar uma casa para a esquerda, então vai dar 0,8. Vou andar duas casas para a esquerda, ó, porque eu tô dividindo por 100, então dá 0,08. Vou andar três casas para a esquerda quando eu divido por mil. Vou andar uma, duas, três casas. Tá bem aqui, né? Então, ó, uma, duas, três para a esquerda. Vou multiplicar, né? Por 10, uma casa para a direita, ó, ando uma casa, vai para depois o 5. Vou andar duas casas agora quando eu multiplico por 100, então dá 258. Vou andar três casas para a direita, ó, ando o 5, ando o 8, preencho uma casa com zero, para dar três casas. Vou dividir, vou para qual sentido? Para a esquerda, então, ó, sai do 1, vai para depois do 4, então dá 14,1. Vou andar duas casas. Vou andar aqui, ó, uma, duas, vai para antes do 1, né? Então, dá 1,41. Vou andar três casas para a esquerda. Vou andar, ó, uma, duas, três. Vai ficar 0,141, ok? Então, ficou, ó, na primeira coluna, 1, 10, 100, 0,8, 0,08, 0,008, 25,8, 2580, 14,1, 1,41 e 0,141. Nós vamos para 10. Na 10, a gente vai para a direita. Vai dar o quê? 7. Aqui vai dar o quê? 70. Aqui vai dar 700, né? Do mesmo jeito que você fez aqui, ó, né? Vou dividir, o 23 dividido por 10, vou para a esquerda, vai dar 2,3. Aqui vai dar o quê? 0,23. Vou dividir por 1.000, vai dar 0,023. Vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, eu vou para a direita, uma casa. Então, vai, ó, andar uma casa, vai ficar depois do 0. Então, 350,1. Vou andar duas casas, vai dar 3.501. Vou andar três casas, vai dar, ó, 35.010, né? Porque eu ando três casas para a direita. Vou dividir, vai para a esquerda. Uma casa para a esquerda. 52,6. Porque eu estou dividindo por 10. Vou andar duas casas para a esquerda. Vai dar, ó, 5,26. Vou andar três casas para a esquerda, né? Uma, duas, três casas. Então, fica 0,526. Então, vamos recapitular a segunda coluna. 7, 70, 700, 2,3, 0,23, 0,023, 550,1, 3.501, 35.010, 52,6, 5,26 e 0,526, né? Então, nós resolvemos todas as atividades propostas na apostila. Então, nós concluímos todas as tarefas da apostila, né? Desde a parte de português, matemática, ciências, história, geografia. Vamos agora fazer atividades para o caderno. Então, para concluir mais um pouquinho, né? Para essa aula, lá na plataforma, né? Vai ficar mais uma atividade para revisão. Nós estamos revisando, exercitando. Então, para exercitar mais ainda, para a próxima aula de matemática, né? Na nossa próxima aula de matemática, estou deixando essa tarefa que vai ser corrigida. Uma das revisões, mais uma das revisões para vocês. Então, vou deixar aqui para vocês. Seis situações e problemas. Seis probleminhas, né? Você pode imprimir, né? Pode imprimir, colar no caderno. Você pode fazer o cálculo na própria folha, tá? E cálcula a resposta na própria folha. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá? Então, na próxima aula, juntos, nós vamos corrigir essas seis situações, problemas, propostas, tá? Combinado? Então, façam as atividades. O anexo está lá na plataforma para vocês. Então, beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula.